Estou aqui, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de Brawl Stars E hoje estou junto com a minha amiga, com a minha prima Andressa, Andressa, diga oi Andressa Oi gente, e eu sou aqui a Tata Pondinha, mas meu nome é Tardinha Olha aqui meu trapéu, eu tenho bastante, eu passei bastante Hoje a gente vai jogar aqui um pouquinho de balançar, então vamos Perdões, galerinha, é minha cachorra ali lá assistindo para casa do caminhão Mas então vamos, a Lailinha Então vamos lá para o vídeo? Pronto, você está pronta? Ai meu Deus, eu estou com medo, mas sempre que eu não já quis, nunca adianta, né? A gente jogou ontem, ai eu estou ficando louca, gente Olha a musiquinha Eu sou da classe 13 Eu sou do coach, estou na classe 10, né? Só que na minha, Anitta, eu estou na classe 13 também Eu joguei bastante Mamãe, galera, meu Deus, é nossa técnica Andressa, vamos pôr a caixinha A boleia, o atufla O dom volta, Andressa Ah, seu vagabundo Matou, matou, matou Você fez isso, hein, seu coach? Socorro Socorro Ah, boa Eu estou com muita vida, vamos de novo, galerinha Gente, o vídeo já está com um minuto Agora eu vou todo Gente, que raiva daquele livro, gente Se você tiver jogado, sai, me educa, joga, quem vai fazer livro? É uma raiva Nem com o meu primo, nem com o meu primo Nem com o meu primo Nem sei por que quando eu ganhei o meu primo, você fica sério Não, 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 não Vocês me perguntaram Por que eu não gravar mais vídeo no Minecraft, aqui no canal Eu parei, não foi, Andressa? Eu parei Parei de gravar, por que? Estão me dando muito Então Isso é muito, que é muito chato E eu morri? Gente, é tipo Não É antiguinha Então vamos Vamos É o meu armazenamento E tem aqui vários Gente, se não me perdoem, tá bom? A gente é todo dia desse jeito Vamos agora no No pique gemo Vai, coloca no pique gemo aí, amiga Que música, né, galerinha? Que música mais boa É, tá tudo Não liga Não liga, tá bom? Ó, ó, amigo Você vai fazer alguma coisa, pelo menos Andressa, pega muito gemo O que é que eu sou? Ai, meu Deus Eu vou pôr para ver, meu Deus Você também precisa É, tudo, meu Deus Ai, ai, ai É porcaria de bu É, morrer também Você vai ajudar a jogar um ursinho, tá? Toma ursinho, toma ursinho Ai, você pode tomar ursinho, seu buzinho, hein? Ah stuffa pra tu Sорт Ai eu Vinga aí Obrigada, Tom, Tom Ai, euพi não Vamos lá Aku usá highest Bom, pra ver, gente? Eu tô com mais aqui Regórdia, a nosso truque Mais bon, compara com a gente Não faça que a gente porcane Eu socorro Eu socorro O que é escondido? Vem aqui comigo Rebola, rebola, dançou, dançinha Danita Ah, seu buzinho Não vai matar na canela Acabou Te mudando, morreu Ganhamos, ganhamos É dançinha Por que ele foi craque? É bacana, faz trinque Ficha estrela Eu não falei Ficha estrela Só clica em nunca Ah, eu esqueço Ah, ganhei pra estela Oito Ontem eu abri Esse baú É a dancinha 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 Você tem gostado? É a dancinha 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 Dancinha É a dancinha Dancinha É a dancinha Gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o seu like E se você não gostou Deixa o seu like também Foi um super beijinho De coração nosso Tchau